Os policiais da Rony aqui acabam de chegar aqui já, aqui os policiais, é, região ali da Resoleta Neve. Sargento, o que foi encontrado aí no poder desses dois jogos aí? Aqui foi encontrado pedra de craque, certo? Encontrado maconha, quatro celular, munição, munição de arma 32. É que foi encontrado munição de revólver, a munição de revólver. Então, nessa boca tem arma. Tem arma. Arma de fogo. Foi encontrado arma de fogo? Foi não, porque aqui lá estava a noite, certo? E o mato é grande, certo? Já são conhecidos no mundo do crime esses dois jovens aí? Já, já são conhecidos. Esse moreno aqui já tem passagem já. Qual a passagem dele? Por assalto e tentativa de homicídio. Ah, então ele já tem passagem por assalto, tentativa de homicídio. Esse rapaz de azul aqui, que está o de Bermuda Verde, são menores ou são maiores? É dois de maior e aquela moça ali que é de menor. É namorada dele? É namorada desse aqui, desse de azul aqui. Jogaram pra ela? Porque é menor, você sabe. Quando chega aí, eles jogam pra ela pra dizer que é dela? Mas aí, eles confessaram que a droga é deles? A pena, ela estava só, quando vinha alguém, ela avisava pro pessoal de lá comprar as pedras de crack. Mais uma vez, a gente vai mostrar aqui a quantidade de droga encontrada no poder desses dois jovens, meu amigo. Esses meninos aí, de noite aí, ficam vendendo droga. E eles chucaram e aí, pra quê? Mas aí é pra... Explica aí, policial. Aqui era no portão, certo? Certo. A casa deles é aí em cima no morro. E aqui fica no portão lá embaixo do morro. Quando chegava alguém, aqui anunciava, né? Ah, quer dizer que a casa dele é no morro, aí esse cordão fica lá embaixo, aí o cara puxa, aí fica. O senhor tem passagem, homicida? É, homicida? Nada declarado. Não entendi aí. Nada declarado. E essa droga aí, sua mesmo? Seu usuário, o que é? Se defenda, pai. É uma maneira de você se defender. Você tem? Tem alguma coisa aí? Você tem, meu jovem? Alguma coisa a dizer? Parece que não é advogado, não. Não entendi. Mas o advogado não quer falar. Eu tô perguntando é você. E aí? Então tá aí. Eu não quero falar. O direito deles, tem o direito deles. É realmente agora o procedimento, comandante? O delegado vai fazer esse, é o sustentimento deles aí. Então tá aí. O garoto cai, meu amigo. Esses meninos têm a criatividade. Você é a namorada dele? Então tá aí, meu amigo. Tá aí, esses dois ovos aí. E a gente resistindo aqui, mais um flagrante do Repórter 10.